Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Amina e bem-vindos a mais um Amados Livros Então aqui hoje eu vou responder uma tag que a Cláudia do Claudinha me marca Que a Cláudia do Claudinha Mil me marcou há muito tempo E eu não respondi ainda porque eu sou acumuladora de tags Chamada A Felicidade R É uma tag para falar mais sobre mim do que não sobre livros Para vocês me conhecerem um pouquinho mais Não não seja tão interessante assim, mas ok, né? Vamos lá O primeiro quesito é O que gosta de fazer quando está sozinho? Bom, geralmente eu gosto de ler um livro, assistir uma série, ouvir uma música, ficar na bed, dormir Tem várias coisas que eu gosto de ficar sozinho Porque, né? Comer e assistir do meio animado, então é tipo top Fazer uma pipoquinha, botar um filmezinho Sucesso Dois O que você gosta de fazer junto com outras pessoas? Bom, eu gosto de sair para comer com os migos, ver um filme, conversar, falar besteira Acho que só assim, jogar dias densos, porque jogar sozinha é muito chato E acho que só Três Pequenas coisas que te faziam feliz na sua infância No geral era brincar de cabana, você sabe cabaninha? A gente botava as cadeiras assim, botava um colchão para cima, fazia o teto Jogava lençol para fazer a porta, fazia um calor infernal dentro desse negócio Mas era legal, cara Eu me sentia tipo, uau, se toradora Eu costei uma cabana, uau Era massa, cara Saudades Quatro Uma coisa que te deixou feliz essa semana Meus queridos, felicidade é uma coisa bem rara Minha vida é uma merda Mas ok, algo que me deixou feliz essa semana Basicamente, conseguir dar sequência ao Vedra Eu tenho que ficar muito feliz com isso Não está sendo fácil para o seu computador Se não, acho que você não está me vendo com o computador dos outros Então acho que essa é a felicidade, o Vedra está indo Está indo Espero que vá até o final Cinco Uma comida que te deixa feliz Pode importar todas Mas eu gosto muito de chocolate, de açaí, de pizza, de coxinha, de pão de queijo Basicamente gordice É porque eu sou feliz assim Seis Sinte três coisas que te deixam muito feliz Fibros Chocolate E gatos Eu adoro gatinhos fofinhos Eu vejo gatinho que eu quero pegar na barriga, mesmo que ele lasque minha mão Na unha Sete Complete A felicidade é A felicidade é poder ter um momento de paz e calmaria Para poder ficar sozinha com meus próprios pensamentos Sem ninguém encher o saquinho E nossa, isso aqui é tão bom Eu nunca pensei que eu ia virar um novo músculo Mas é muito mais Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você está aqui no canal, inscreve as minhas unidades E comenta aí as respostas de vocês Para essa tag eu não vou marcar ninguém Porque eu não sei quem fez Quem fez E é isso Tchau